Olá, estamos começando mais um Momento Saúde pela TVSB Notícias, programa que traz para você muitas informações relacionadas à saúde. Mais uma vez, Momento Saúde está recebendo o urologista doutor Edson Soares. Doutor Edson que é formado pela Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic, coordenador do Serviço de Cirurgia Geral e da Unidade de Ensino do Hospital Santa Bárbara. Antes de começar, quero convidar você que está nos assistindo para se inscrever no nosso canal e tocar o sininho para receber novas notificações. Doutor Edson, seja bem-vindo novamente ao Momento Saúde. Obrigado, Carlinhos. Boa noite. Doutor Edson, hoje vamos falar sobre um assunto, o HPV, que é o vírus do papiloma humano. O que é essa infecção, doutor? O HPV, como você falou, o papiloma vírus humano, é um vírus que está presente em algumas verrugas que acometem principalmente a região genital. É uma doença que está relacionada ao sexo. Apesar de ser um vírus, ela se comporta igualzinha a uma doença de pele. Ela se transmite de contato de pele a pele. Existem mais de 100 tipos desses vírus, sendo que alguns deles são mais importantes porque eles estão relacionados ao câncer de colo do útero e ao câncer de pênis. Essa relação do HPV com o câncer, o homem na mulher, como ele é detectado? Na mulher, Carlinhos, ele funciona assim. Esse vírus vai se localizar em uma região chamada colo do útero, que é uma região mais profunda da vagina, que não dói, não coça, não arde, na fase inicial não causa nenhum sintoma, mas que depois de anos, esse vírus ali instalado, ele pode desenvolver o que a gente chama de câncer de colo do útero. Essa condição é extremamente importante porque, primeiro, é uma doença que é transmitida pelo sexo. Segundo, ela demora anos para se desenvolver. E terceiro, em algumas regiões do país, por exemplo, norte e nordeste do país, a principal causa de morte por câncer em mulheres é resultado do câncer de colo do útero, que em 90% das vezes, ou seja, 9 em cada 10 mulheres que têm câncer do colo do útero têm relação com esse vírus do HPV. No homem, essa doença, ela se manifesta com verrugas na região genital, ali no pênis, na região escrotal. Dependendo de algumas condições, ele também pode ser fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pênis. E uma coisa que pouca gente comenta e pouca gente fala, mas que o HPV, ele também vai estar relacionado, por exemplo, com tumores de cabeça e pescoço, tumores de garganta, tumores no canal anal, ou seja, ali na proximidade do ânus, alguns tumores de intestino, numa frequência menor, mas ele também guarda relação. Então, o HPV, ele é importante como uma doença relacionada ao sexo, é importante como um fator causal de câncer em mulheres, no caso, câncer de colo do útero, e é um fator que causa uma doença que pode favorecer o desenvolvimento de câncer em outras partes do corpo, como eu falei. Doutor, em relação ao preservativo, ele combate essa doença? Essa pergunta eu acho excelente. A gente acha que a camisinha é um escudo invisível que vai proteger a gente de tudo quanto é doença. É um campo de força que nada você pega. E não é verdade. Do ponto de vista de saúde pública, a camisinha é um recurso extremamente importante. Previne gravidez, previne doenças como, por exemplo, a transmissão do HIV, mas doenças de contato, de pele com pele, de mucosa com mucosa, o preservativo não é totalmente eficiente. Então, por exemplo, doenças como a herpes e como o HPV nem sempre são protegidas pelo preservativo, pela camisinha. Porque se você tiver uma verruga, uma lesão que a gente fala. Fora da região coberta pelo pênis, por exemplo, na região escrotal, na região da virilha, a doença pode se transmitir mesmo com o uso do preservativo. E não esqueça que o vírus, ele às vezes mora, aliás, o vírus, ele mora no sangue. Então, não é só na verruga que ele está presente, ele fica no sangue, ele fica ali latente, escondido, esperando uma hora de aflorar. Quanto tempo esse vírus pode ficar no sangue para ele poder aparecer? Normalmente funciona assim, por exemplo, se a pessoa tem contato com a pessoa que tem verruga, em torno de duas, três semanas, a verruga se manifesta após esse primeiro contato. Mas, não raro, a doença pode ficar escondida no sangue, anos a fio, e ela só se manifesta posteriormente. Esse é um comportamento de alguns vírus. O HIV, ele tem esse comportamento, o vírus da AIDS. Às vezes você se contrai a doença, você fica anos saudável e depois a doença se manifesta. O HPV, ele tem esse comportamento. Não com uma latência tão grande, não com um tempo tão grande igual o HIV. A outra coisa é que, assim, uma vez que a verruga aparece, que você combate a verruga, queima, a verruga trata ela de alguma forma, mas o vírus, ele permanece presente na corrente sanguínea, às vezes, anos a fio. Tem relatos de pacientes que adquirem o HPV hoje, tratam, ficam sem manifestar a doença há 5, 10 anos e lá na frente apresentam a doença novamente. Então, ela apresenta novamente a doença, mesmo você fazendo o tratamento. Pode, pode sim acontecer. Existem situações em que o próprio organismo elimina a doença, mas a gente não consegue controlar isso, tá certo? A gente sabe que o cuidado tem que ser tomado principalmente quando a lesão se apresenta na pele, quando ela aflora, quando ela aparece e você tem a oportunidade de tratar. Quando a pessoa está com essa doença no sangue, se ela tiver relação com várias pessoas, ela vai estar transmitindo para essas várias pessoas? Essa pergunta é excelente, porque assim, como eu falei, apesar de ser uma doença viral, que o vírus se instala no sangue, ela se transmite exatamente como uma doença de pele. Se a pessoa tiver lesão, tiver uma verruga na pele, na hora do contato, ela transmite. Se a pessoa tiver adquirido o HPV e não tiver lesão nenhuma, não tiver verruga nenhuma, não há meios de você transmitir. Entendi. Doutor, hoje já existe a vacina do HPV, quem que precisa ser vacinado? O ideal seria que fosse todo mundo, quem tem vida sexual deveria estar tomando essa vacina, mas do ponto de vista de saúde pública, a gente escolhe os grupos prioritários. Então, por exemplo, como eu comecei a falar aqui dizendo, olha, as mulheres são aquelas que são mais acometidas pelo câncer de colo do útero e 90% das vezes esse câncer tem relação com o HPV. Então, o Ministério da Saúde escolhe o grupo prioritário, mulheres, o ideal antes da atividade sexual. Então, por exemplo, quando a vacina chegou no Brasil inicialmente, qual era o grupo preferido, qual era o grupo de escolha para fazer essa vacina? Meninas, tá certo? Entre os 9, 10, 11 anos de idade. Ou seja, numa idade anterior à puberdade, anterior ao início da vida sexual. Então, esse grupo era um grupo de escolha. Conforme foi aumentando a disponibilidade da quantidade de vacinas, esse grupo foi ampliando, não só meninas, mas também meninos, na mesma faixa etária. Hoje, por exemplo, a gente já trabalha com indicadores de que, por exemplo, o adulto jovem, ou seja, desde a infância até a idade de 29 anos, 30 anos, vamos colocar assim, o ideal é que seja feita a vacina. Porque é nessa faixa etária que as pessoas trocam mais de parceiro. É nessa faixa etária que as pessoas se expõem mais ao risco de adquirir alguma doença relacionada ao sexo. E só lembrando uma coisa, que a vacina, como eu falei, a vacina do HPV, ela não protege para todos os tipos de HPV. Ela protege, dependendo do tipo de vacina, para 3, ou 4, ou 5 tipos de vírus. São escolhidos os vírus mais agressivos, aqueles que têm mais relação com o câncer, como o tipo 16 e o tipo 18, ou vírus que causam muita verruga, que se transmitem com muita facilidade, que é o tipo 11, por exemplo. Mas é o suficiente para você já dar uma proteção para evitar que a doença se transmita com tanta facilidade para evitar a transformação dessa doença em câncer. Doutor, por exemplo, a pessoa que adquire essa doença, ela chega num ponto, o organismo, não sei como eu podia dizer, falar assim, ela não se manifesta, aí ela vai tendo alguns estágios, onde ela vai chegar num ponto que ela atinge outros órgãos, algumas coisas... Então, o que acontece, ela depende muito do nosso sistema imune. Por exemplo, pessoas sadias com sistema imunológico ok, elas dificilmente vão estar manifestando o tempo todo o HPV. Em situações de maior fragilidade, por exemplo, pessoas que têm a imunidade baixa, no dito popular, sei lá, imagina uma pessoa que ficou doente, pegou uma pneumonia, tomou antibióticos, ficou fraca, sem se alimentar. Essa é a situação, por exemplo, que o vírus mais aparece, ele aflora mais com maior facilidade. Mas o HPV tem uma grande facilidade, Carlinhos, que é assim, quando ele começa, ele nunca começa com uma verruga gigante, ele começa pequenininho. Então, se você procura um médico nessa oportunidade, se você tem uma, duas, três verrugas, você trata isso muito facilmente. O que pega no HPV, de certa forma, é o acesso ou a relação que essa pessoa tem com o sistema de saúde. Quero dizer com isso, a pessoa tem lá uma, duas, três verrugas. Se por alguma razão ela está morando em uma região que ela não consegue ter acesso a médicos, imagina alguém morando em uma aldeia no meio da Amazônia, ou porque é morador de rua, ou porque tem alguma situação de risco. Hoje a gente tem muita gente que está na dependência de droga, que não consegue ter uma vida regular, vamos dizer assim, frequentar uma unidade de saúde. Essas pessoas são as pessoas que conseguem fazer com que essa doença chegue em estágios mais avançados. Entendeu? Porque o HPV, como eu falei, ele se comporta tal e qual uma doença de pele, que você vai tratar de uma maneira muito simples. E qual é o exame que é feito para detectar essa doença? Tá. Existem alguns procedimentos que a gente utiliza para ajudar a fazer a detecção e o diagnóstico do HPV. O primeiro deles é o recurso mais barato que existe, que é o exame, que a gente olhar. Se a gente olha a região genital, se a gente olha a região perenal e identifica alguma lesão que possa ser sugestivo de verruga, a gente já trata ali, tá certo? A outra condição que a gente faz, imagina uma pessoa que tem uma verruga muito grande, que a gente chama de condiloma acuminado. Então, além da gente queimar as verrugas pequenininhas, a gente tira essa lesão e manda para uma biópsia. Isso é uma outra forma da gente fazer o diagnóstico. O exame de sangue, ele não é tão bom para fazer o diagnóstico do HPV, porque imagina que são mais de 100 tipos de vírus que existem. Imagina você testar em uma placa de exames mais de 100 tipos. Então, acaba que o exame sorológico, ele não é utilizado com tanta frequência. Ele, na verdade, é inviável do ponto de vista prático. Mas o exame clínico e em algumas situações as biópsias, eles são os dois mais importantes para a gente fazer o diagnóstico do HPV. Existe a forma da gente fazer aquele teste rápido, né? É, o teste rápido que a gente fala, ele é interessante assim. Por exemplo, toda doença sexualmente transmissível, geralmente ela vem acompanhada de outra. É o famoso pacote da maldade. Então, assim, quem adquire HPV tem a possibilidade de ter adquirido, por exemplo, sífilis, repartite B, repartite C, HIV. Então, o que é que o Ministério da Saúde propõe? Se você adquiriu, isso é protocolo do Ministério, se você adquiriu uma doença sexualmente transmissível e o HPV é uma delas, você é obrigado ou se sugere que você teste todas as outras. Então, quando a gente faz a testagem rápida, é nesse sentido. Porque você aproveita a oportunidade que o indivíduo está indo tratar o HPV, que é uma doença relativamente simples, e você investiga se ele não adquiriu uma outra doença. Existe um fenômeno que está ocorrendo atualmente, já vem há alguns anos, que é, por exemplo, aumentou-se muito o índice de jovens, jovens que eu digo ali entre os 15, 25, 30 anos de idade, que estão adquirindo o HIV. Porque esses jovens, primeiro, eles não viveram aquela epidemia terrível da AIDS ali no final dos anos 80, começo dos anos 90. Então, eles não têm esse impacto no inconsciente coletivo dos jovens. E, segundo, que o preservativo acaba funcionando para os jovens mais como um método anticoncepcional do que como um método de proteção para o HIV. Por quê? Hoje, olha que singularidade a gente tem. Hoje, no Brasil, existe uma política tão eficiente, apesar de tanto problema na rede de saúde, tão eficiente de distribuição de medicamento antirretroviral, que é o que a gente usa para tratar o HIV. O Brasil conseguiu quebrar algumas patentes, consegue ter acesso a esses medicamentos, que você tem pacientes convivendo com HIV durante 10, 15, 20 anos, 30 anos e saudáveis. Então, o HIV deixou de ser aquela referência de uma doença que está matando, virou uma doença crônica. Então, isso no inconsciente coletivo dos jovens produziu isso. E olha que o resultado disso como é preocupante. O jovem utiliza o preservativo para evitar a gravidez e não para evitar a doença sexualmente transmissível. Resultado, os indicadores de HIV estão aumentando. Aumentando, né? O HPV pode ser transmitido pela transfusão? Na transfusão de sangue, não. Não é a forma habitual que a gente encontra. Apesar de que nas transfusões de sangue, na fase de entrevista, tudo você considera o contato com doença sexualmente transmissível para o indivíduo ser considerado doador ou não. E são feitos vários outros testes. Doutor, como que é diagnosticado o câncer do pênis? Certo. O câncer de pênis, primeiro, a gente suspeita dele quando a gente vê uma lesão, geralmente verrucosa, na forma de verruga, principalmente naquela região ali da pele, na região da glândula, popularmente na cabeça ali do pênis. Então, é a primeira suspeita. Segundo, quando a gente tem uma lesão suspeita, a gente faz uma biópsia. Então, a forma mais eficiente de se fazer o diagnóstico do câncer de pênis é primeiro com a suspeita e depois com a biópsia. No nosso meio, apesar de a gente ficar com medo quando a gente fala de câncer de pênis, no nosso meio, eu falo aí na região sudeste, o câncer de pênis não é tão frequente. Na região norte, nordeste do país, algumas regiões ali do meio oeste, ele é mais importante porque ele está muito relacionado a condições baixas, condições socioeconômicas, hábitos de higiene precários. Então, nessas situações, nessas regiões, você tem uma prevalência muito grande de câncer de pênis. Por exemplo, tem alguns serviços no sul da Bahia, no interior da Bahia, alguns serviços hospitalares que a gente tem conhecimento, que amputam dois, três pênis por semana. Quando você vem para a região sul e sudeste, que o nível de desenvolvimento socioeconômico é maior, que o acesso à rede de saúde, seja ela pública ou privada, é maior, quando você tem pequenas lesões, facilmente esse indivíduo procura o médico e ele obtém tratamento. Então, o câncer de pênis, traduzindo em miúdos, é uma doença que se acompanha muito da pobreza, muito da miséria. Mas é relacionado com o HPV também? Sim, sem dúvida. Existe um câncer de pênis que não guarda relação com o HPV, mas ele guarda relação com esses hábitos precários de higiene. E existe o câncer de pênis que tem relação com o HPV também. E o tratamento do câncer? Na fase inicial, ele equivale, sabe aquela cirurgia de fimose, que você tira a pele ali ao redor do pênis? Então, quando ele está localizado, geralmente ele nasce nessa região, você só precisa tirar a pele onde ele está acometendo. Então, essa é a fase, se existe uma fase boa para tratar o câncer, mas essa é a fase ideal, que é na fase inicial que você faz a pós-tectomia. Você retira aquela pele, tira ali a fimose, vamos dizer assim, e você consegue curar, na maior parte das vezes, o câncer. Quando a doença está mais avançada, que ela mergulha mais profundamente no corpo do pênis, aí você tem que fazer a amputação. E a amputação do pênis pode ser parcial, dependendo da região que está acometendo o câncer, ou ela pode ser total. Então, o problema do câncer de pênis não é que ele mata muita gente, mas ele mutila. Então, ele dá em uma região em que você vai cortando, imagina o meu braço, você vai cortando aqui a pontinha, a pontinha, chega uma hora que você corta o braço inteiro. Então, o que acontece com o câncer de pênis é isso. Dependendo da fase que ele está, você vai amputando cada vez mais partes do pênis a ponto de chegar uma hora que você emascula o indivíduo, você tira todo o pênis dele. E o impacto psicológico disso é terrível. Doutor, quando é diagnosticado o começo do câncer do pênis, tendo relação, ele é transmitido para a mulher ou não? O câncer de pênis não é transmitido. O HPV sim. Então, o câncer não se transmite. É uma doença crônica, é uma doença degenerativa, é uma doença mutilante, como eu falei, mas o câncer, ele não se transmite. Mas o HPV sim, como eu já havia falado antes. Ele sempre vai se proteger pelo uso do preservativo. É o ideal. Atenção eleitores de Santa Bárbara do Oeste, o cartório eleitoral aqui do município está reforçando a convocação dos eleitores para a biometria obrigatória. Todos os eleitores que votam aqui em Santa Bárbara e não fizeram o cadastramento biométrico devem comparecer no cartório para evitar que o título esteja cancelado. O prazo vai até o dia 19 de dezembro, mas você não pode deixar para a última hora. A recomendação é do Tribunal Regional Eleitoral. É necessário fazer o agendamento prévio no site do Tribunal no www.tre.sp.jus.br E na data agendada, comparecer no cartório que fica na Rua Tupis, 1146, no Jardim São Francisco. O cartório eleitoral de Santa Bárbara do Oeste ressalta que o atendimento ao público é feito de segunda a sexta-feira, do meio-dia até as 18 horas. É obrigatória a apresentação de documentos, né, como a identidade, CPF e comprovante de residência atualizado. E os homens que vão tirar o título pela primeira vez devem apresentar a carteira de reservista. O Tribunal Regional Eleitoral alerta as pessoas que não forem fazer a biometria obrigatória ficarão impedidas de participar nas eleições de 2020, além de empréstimos em bancos oficiais e também inscrição em concursos públicos e a emissão de passaporte e do CPF. Então, não deixe para a última hora, Santa Bárbara do Oeste. Atenção, vai até o dia 19 de dezembro para que você possa fazer a biometria obrigatória aqui no cartório de Santa Bárbara. Doutor, outro assunto que a gente precisa conversar é a incontinência urinária de esforço. Sim. O que é incontinência urinária? Tá. A incontinência urinária, e aí é importante a gente falar que é assim, qualquer perda involuntária de urina, a gente chama de incontinência urinária. Então, aquela situação do indivíduo que, por exemplo, tossiu, espirrou, tá certo? E molhou a roupa de urina, a gente já chama de incontinência urinária. E aí, Carlinhos, é importante a gente fazer uma diferença, tá? As mulheres, infelizmente, são as que mais sofrem desse tipo de problema. Os homens, como tem próstata, eles tendem mais a evoluir com uma condição chamada de retenção urinária. É mais comum o homem ter retenção urinária, que é o contrário, que é ele ficar prendendo muita urina, e a mulher apresentar o que a gente chama de incontinência urinária. Então, a partir de agora, quando eu estiver falando, entenda que a incontinência urinária, eu vou falar muito das mulheres, porque são elas que mais sofrem com essa condição. Mas essa incontinência urinária que você falou, que é a incontinência urinária de esforço, é a que mais acontece. Geralmente, pega mulheres ali depois dos 35, 40 anos, mulheres depois que já tiveram seus filhos, vão envelhecendo, principalmente depois da menopausa, que passam a perceber que, em uma situação de tosse, espirro, às vezes, durante a relação sexual, pulando, elas passam a perder pequenas quantidades de urina. E isso, se não tratado, vai progredindo ao longo da vida. Se você começar a conversar dentro de casa, todo mundo fala assim, sempre tem uma tia, uma avó, que fala assim, não conta piada para a avó, porque se contar, ela faz xixi na roupa, não é assim? Sim. Então, é mais ou menos isso que acontece. Só que as mulheres, e olha que coisa interessante, as mulheres, elas são indivíduos muito resilientes, elas se adaptam muito a diversas condições. Então, as mulheres, desde que entram na adolescência, elas estão acostumadas a usar absorvente. E é muito comum, quando a mulher entra na menopausa, que começa a apresentar pequenas perdas de urina, ela continua usando absorvente, toca a vida. E algumas até acham isso normal, natural. Só que não é. Então, a perda involuntária de urina, a falta de controle da micção da urina, é incontinência urinária e merece atenção, porque ela não mata, mas ela tem um impacto muito negativo na qualidade de vida das pessoas. Fica aí a dica que as mulheres teriam que procurar, então, um especialista. Isso. Qual seria, doutor? A gente recomenda que, assim, tanto o ginecologista quanto o urologista, eles podem dar tratamento para essa condição. Numa fase inicial, a gente até fala que o tratamento ideal da incontinência urinária, ele não passa nem por cirurgia. A gente recomenda fisioterapia, perda de peso, mudança de hábitos comportamentais. Somente quando a doença fica mais avançada, é que, às vezes, a gente precisa intervir cirurgicamente. Mas, em se tratando da incontinência urinária, é um campo de atuação tanto do urologista quanto do ginecologista. E os fatores de risco? Muito bom. Os fatores de risco são esses que estão relacionados, primeiro, ao envelhecimento. Então, assim, mulheres, conforme vão aumentando a idade, as musculatura pélvica, a região ali próxima à vagina, onde fica a bexiga, onde fica a uretra, elas vão ficando mais flácidas, vão ficando mais moles. É o que popularmente se chama de bexiga caída, né? Sim. A bexiga não cai, ninguém vai achar uma bexiga no chão, isso não acontece. Mas a estrutura muscular que sustenta a bexiga na posição dela, ela cede, ela frouxa. E quando isso acontece, numa manobra como essa que eu fiz agora, que eu acabei de tossir, você faz muita pressão dentro da barriga. Então, faz com que a mulher percurie. Então, esse é um dos fatores de risco. O próprio envelhecimento. Você vai ver que, ao longo do tempo, depois dos 30, 40, 50 anos, a prevalência de incontinência urinária, ou seja, o número de mulheres naquela faixa etária que tem perda involuntária de urina, ela vai aumentando gradativamente. Em função disso, outro fator de risco está relacionado à obesidade. Tudo que aumenta a pressão dentro da barriga, empurra literalmente a bexiga para baixo e faz com que a mulher perca a urina com mais facilidade. A gente sabe que com o envelhecimento existe uma tendência natural de a gente ganhar peso, o ganho de gordura. E as mulheres, até por questões hormonais, acumulam também gordura na região abdominal. Então, esse é outro fator de risco. O cigarro, o tabagismo, ele é importante. Por quê? Duas coisas. Primeiro, quem fuma, tosse. Quem tosse cronicamente está o tempo todo aumentando a pressão dentro da barriga. Está o tempo todo empurrando a bexiga para baixo, favorecendo situações de perda de urina. E segundo, porque o cigarro, ele destrói, ele diminui a síntese de um tipo de colágeno, que é o colágeno tipo 2. Colágeno é como se fosse uma cola, uma liga que a gente tem, que está presente na pele, que é o que não deixa a gente ficar enrugado antes do tempo. Mas o colágeno, ele faz parte das estruturas de sustentação da bexiga. Não é só músculo que tem ali. Existem como se fossem tendões, fibras, que sustentam a bexiga no lugar. Imagine você fumando ao longo dos anos e essa substância sendo destruída, esgarçando esse tecido. Então o cigarro acaba sendo um outro fator de risco. Então, obesidade, o envelhecimento, a menopausa, porque você tira a hormônio das mulheres, ela acelera esse processo de envelhecimento pélvico, a perda de massa muscular. E tudo que aumenta a pressão abdominal cronicamente, como eu dei o exemplo de tossidores crônicos, que é o caso do cigarro, pode estar acontecendo. E, particularmente, tem duas situações que a gente destaca. Uma, são mulheres múltiplas. Então, mulheres que tiveram quatro, cinco, seis filhos, independente da via de parto, ela, digamos assim, enlargueceu e encolheu várias vezes a região da musculatura pélvica. Chega uma hora que essa musculatura não aguenta, ela cede. A gente fala que quem usa sapato de couro sabe disso. Chega uma hora que ele laceia, que ele fica meio mole, meio frouxo. Então, a multiparidade, ela também é um fator de risco. E o segundo que eu destacaria, são mulheres que, por alguma razão, fazem cirurgias e esterectomia. Então, a causa mais comum é mioma uterino. Então, a mulher vai lá, precisa tirar o útero porque está sangrando pela vagina, porque tem mioma grande. Quando você tira o útero, invariavelmente, você lesa, você retira algumas estruturas de sustentação dos órgãos pélvicos. O próprio útero, ele ajuda na sustentação da bexiga na sua posição ideal. Então, isso aí acaba sendo um outro fator de risco para a incontinência urinária. Não tem problema psicológico nisso? A questão do impacto psicológico, ele acaba sendo secundário. O que é que eu vou dizer? A incontinência urinária, como eu falei, ela não mata ninguém, mas ela pode destruir a vida de uma pessoa. Então, você imagine você sair de casa para o trabalho, para vir aqui, para fazer qualquer coisa, e você não ter a segurança de que você não vai molhar a roupa de urina. Imagina você sair de casa e a primeira coisa que você tem que procurar no ambiente onde você vai é se tem um banheiro para você poder ir. Imagina o quanto angustiante é você ir para um ambiente público, para um lugar que você não sabe se tem ou não banheiro público, e você ficar no desespero se vai molhar a roupa de xixi. Difícil. Doutor, existe alguma forma de fisioterapia, cuidar disso também? Hoje, a gente considera como primeira linha de tratamento, como o melhor tratamento para incontinência urinária de esforço nas pacientes que têm essa condição de perda quando tosse, quando espirram, que não fizeram tratamento prévio, a primeira linha de tratamento é a fisioterapia. Porque, como eu falei para você, como uma das causas da incontinência está relacionada à frouxidão, à flacidez da musculatura da pélvia feminina, a fisioterapia através de exercícios, através de estimulação elétrica, enfim, de vários recursos que eles utilizam, eles conseguem recuperar, eles conseguem recrutar mais músculos para que eles se tornem mais fortes. É que vale, por exemplo, a quando você quebra a perna que você fica usando gesso muito tempo. Você tira o gesso, a perna está fininha, né? Você vai fazer a fisioterapia, a fisioterapia consegue deixar essa perna bem parecida com a outra, que era a sadia. Então, é mais ou menos a mesma coisa. A fisioterapia consegue recuperar, algumas fibras musculares, algumas estruturas de sustentação da bexiga e fazem com que a mulher se torne incontinente. E qual é a vantagem da fisioterapia? Porque você não precisa internar, você não vai levar corte, você não vai entrar para um centro cirúrgico. Então, é um método não invasivo que você, inclusive, algumas etapas da fisioterapia, a mulher pode fazer sozinha em casa. São exercícios que ela aprende e ela pode fazer sozinha em casa. Doutor, por que tem pessoas que durante a noite ela levanta várias vezes para estar indo no banheiro para fazer xixi? Isso. Isso aí não é incontinência urinária. Isso aí tem um outro nome, é um nome meio estranho, chama noctúria. Mas que quer dizer levantar a noite para urinar, traduzir em miúdos. Eu até brinco assim, o pessoal fala, é um problema na bexiga? Mais ou menos. Por quê? Quando você acorda da manhã, você tem bexiga, não tem? Sim. Quando no meio da tarde você tem bexiga, de noite você tem bexiga. Então por que a sua bexiga só funciona de noite? Então não é um problema que está relacionado somente à bexiga. A noctúria, ela acomete geralmente pessoas mais idosas e ela está relacionada a um mecanismo que a gente tem que é assim, quando a gente deita, tá certo? Fica mais fácil do coração trabalhar, vamos dizer assim. Então, quando a gente está de pé, não sei se você já percebeu que tem gente chegando no final do dia com as pernas inchadas. todo aquele acúmulo de líquido, quando você deita, ele é redistribuído, tá certo? Essa redistribuição de líquido que ocorre quando você está deitado durante a noite faz com que o coração bombeie mais sangue para o rim, tá certo? E quando o rim recebe mais sangue, ele trabalha mais. Então, resumindo, a noctúria, boa parte das vezes, tem a ver com o aumento da produção de urina no período da noite. E por que é que acomete mais pessoas idosas? Porque isso é mais comum ocorrer em quem tem insuficiência cardíaca, insuficiência venosa, que é o que acontece com pessoas mais idosas, boa parte das vezes, tá? Às vezes, tem relação também com alguns comportamentos que as pessoas adquirem. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas, por exemplo, tem pessoas que trabalham o dia inteiro e não conseguem beber água. Não é verdade? Aí chega em casa, nessa horinha da que a gente está agora, seis, sete horas da noite, toma cinco litros de água, água que ele não podia ter tomado durante o dia inteiro e ele toma de noite. É simples. De noite, o que é que vai acontecer? Toda essa água vai ser absorvida pelo intestino, vai ser metabolizada e a pessoa vai produzir mais urina. Então, é uma das coisas que faz com que a pessoa tenha noctúria. E uma outra condição que é extremamente prevalente no nosso meio e que é importante a gente ficar atento, que tem a ver com o diabetes. Então, um dos sintomas que a gente vai encontrar no diabetes é essa descompensação do diabetes que faz com que o indivíduo produza mais urina. A gente chama isso de poliúria. Então, em algumas situações a noctúria acaba sendo reflexo desse quadro de descompensação do diabetes. Então, é uma doença que é um sintoma, na verdade, que ele pode significar várias coisas. A gente precisa olhar o indivíduo e saber em que caixinha mais ou menos ele se encaixa. Existe algum medicamento que trata a incontinência urinária? Sim. A incontinência urinária de esforço, como eu falei, ela acaba sendo tratada principalmente com medidas comportamentais, redução do peso e, em algumas situações, a fisioterapia. Mas existe uma condição que a gente chama de incontinência urinária de urgência, que é aquela incontinência urinária que você não precisa fazer esforço nenhum para perder a urina. A gente está aqui sentado conversando do nada, dá uma vontade louca de você urinar e você não consegue nem chegar no banheiro e perde a urina. Então, essa incontinência urinária de urgência, essa sim tem uma relação muito grande com o mau funcionamento da bexiga. É como se a bexiga ficasse irritada, aquela bexiga que fica trabalhando o tempo todo e uma hora ela dispara e solta a urina. Para esse tipo de bexiga, de alteração da bexiga, de hiperatividade da bexiga, existem alguns tratamentos com medicamento que funcionam. Mas para a incontinência urinária de esforço, ou seja, a perda de urina durante uma tosse, um espirro, é preferencialmente tratada com medidas comportamentais, redução do peso e a fisioterapia, além do recurso da cirurgia. Doutor, e o paciente deveria procurar um urologista ou a ginecologista pode estar cuidando também das mulheres? Eu acho que sim. Numa fase inicial, para se fazer o diagnóstico, eu acredito que tanto a ginecologia quanto o urologista. dentro da urologia e dentro da ginecologia existe uma subespecialidade que a gente chama de urologia feminina ou uroginecologia. É uma especialidade que ainda não foi reconhecida no Brasil, mas já existe como área de atuação e são médicos, tanto ginecologistas quanto urologistas que se especializam justamente nesse ramo. Porque é engraçado, porque assim, o ginecologista geral normalmente ele não gosta de lidar muito com a mulher que tem incontinência. E o urologista geral também não. Porque, como eu falei, é uma doença que às vezes dá muito trabalho porque você tem que identificar os fatores de risco, você tem que corrigir a questão da dieta, do peso, manda para a fisioterapia. É um tratamento que é prolongado, os resultados vão aparecendo ao longo do tempo. Então, eu acho que para começar você pode procurar o urologista ou o ginecologista. E dependendo do grau, de como você se comporta em relação à doença, às vezes esse mesmo profissional acaba encaminhando para um especialista. Na maior parte das vezes acaba sendo o urologista que lida com isso. Doutor, quando a cirurgia é realizada na paciente, ela é 100% resolvida o problema dela ou não? Olha, eu digo que 100% só a morte, né? Não tem como. Não tem como. Mas assim, a gente tem resultados muito bons de satisfação e de cura desses pacientes com o tratamento. Depende muito de como o paciente se apresenta. Porque depende muito do estilo de vida, Carlos. Porque veja bem, se você pegar uma mulher, por exemplo, com 45 anos, com incontinência urinária, que perde urina toda vez que vai na academia fazer ginástica ou que vai correr ali no parque dos IPs, por exemplo. Isso aí tem um impacto muito grande na vida dela. Essa mulher, ela vai lá, faz fisioterapia, reduz peso, tem mudanças comportamentais e ela consegue ficar seca. Ela fica extremamente satisfeita. Tá certo? Eu pego uma mulher de 70, 80 anos de idade. Uma avó que está cuidando dos seus netos e tudo, que eventualmente perde urina. Essa mulher, ela tem um estilo de vida muito mais pacato, muito mais sereno e boa parte das vezes essa incontinência urinária nem precisa de tanto tratamento assim, porque ela impacta muito pouco na qualidade de vida dela. Então, a gente tem que avaliar isso. Quando a gente fala do tratamento cirúrgico, é porque todas essas medidas, elas não funcionaram. E aí, a gente vai utilizar o recurso da cirurgia, que a gente chama de cirurgia de slingue, é uma cirurgia bastante bem estabelecida dentro do nosso meio, da urologia, da ginecologia, em que você, a grosso modo, reposiciona a uretra. A gente não suspende a bexiga inteira, a gente reposiciona a uretra e a gente permite que a mulher, nas situações de esforço, ela consiga a continência. Só que a cirurgia funciona assim. Existe uma parte que é técnica, que depende da cirurgia, e existe uma parte que depende da cicatrização da pessoa. Tem pessoas que cicatrizam bem, tem pessoas que cicatrizam mais ou menos. E depende da técnica que você escolhe para aquela pessoa. Então, por exemplo, não adianta nada eu usar uma excelente técnica e a pessoa estar fora do peso, fumando, não adquirir os comportamentos necessários para melhorar. E a gente sempre associa vários tratamentos. A gente associa a fisioterapia, a mudança comportamental e quando precisa, a cirurgia. Então, o ideal, o tratamento ideal, é você fazer uma soma de várias coisas. Porque não existe a varinha mágica. Eu chegava assim, vai tomar esse comprimido, vai curar, nunca mais vai ter. E qual é o problema da cirurgia da incontinência urinária da cirurgia do Sling? É que a gente consegue corrigir aquela continência durante um determinado tempo, porque a gente continua envelhecendo. A gente continua envelhecendo, a gente continua engordando, a gente continua perdendo massa muscular. Então, depois de cinco anos, seis anos, dez anos, dependendo de cada pessoa, às vezes uma cirurgia que funcionou e deu certo durante um certo tempo, a pessoa volta a ter perda de urina. Não quer dizer que a cirurgia não funcionou, mas que o seu corpo mudou e aí você precisa tratar novamente. Doutor, vendo tudo isso que o senhor está falando, se existir uma prevenção, pode evitar todo esse transtorno, uma cirurgia, toda essa situação. A pessoa se cuidando lá atrás, com todo exercício, fisioterapia, pessoas que foram, teve filhos várias vezes, fazer fisioterapia, fazer resistência na musculatura, ela pode evitar tudo isso? Sim, sem dúvida. Hoje, por exemplo, quando você está trabalhando com gestantes, a gente orienta muito algumas técnicas de exercício físico. Existem profissionais voltadas somente para isso, que são chamadas as doulas, enfim, pessoas que ajudam as mulheres a se preparar, olha que coisa engraçada, a se preparar para o parto. E veja que coisa interessante, eu não estou fazendo aqui apologia para que as pessoas tenham um filho só, não é isso, você pode ter vários filhos se quiser, enfim, mas é preciso se preparar antes, durante e depois da gravidez para poder se recuperar. A gravidez gemelar, por exemplo, ela sozinha é fator de risco para incontinência urinária, porque imagine uma mulher grávida de três filhos, um barrigão desse tamanho, ou seja, é muita pressão, é muito volume durante um determinado momento da vida dessa mulher, então isso é um fator de risco para incontinência urinária. O cigarro é um outro fator, e aí a questão de você fazer campanha, de você fazer tratamento para que a pessoa acesse o hábito do tabagismo é extremamente importante, além de prevenir a incontinência urinária, você está prevenindo uma série de outros problemas respiratórios, câncer na via aérea, câncer no estômago, então traz consigo vários benefícios. E uma última palavra sobre a prevenção é a preocupação que a gente tem com a obesidade. A obesidade já é um dos problemas de saúde pública que nesse país é mais importante que a fome, ou seja, tem muito mais gente, se a gente pegar a média, evidentemente, do país, tem muito mais gente obesa e com sobrepeso no país do que gente faminta, do que gente com índice de massa corporal é abaixo de 18, que é o que a Organização Mundial de Saúde considera como fome, desnutrição crônica. Então, por que? A gente tem uma facilidade muito grande a alimentos de alto teor calórico, baratos, aí você pode pensar em qualquer um desses fast food aí da vida, sei lá, e com 5, 6 reais, você pega lá o combozinho, é um alimento extremamente calórico e que anteriormente as pessoas não tinham acesso a esse tipo de alimento. Segundo, fica muito mais fácil a vida moderna, a gente tem, a televisão está ali, mas eu tenho um controle remoto, só mexo o dedo, até carro, hoje qualquer carro sai com vidro elétrico, nem fazer a força de rodar a maçaneta você faz. Tem gente que mora duas quadras da padaria e vai de carro, não vai a pé. Então, todos esses fatores fizeram com que a nossa geração e as gerações que estão vindo se tornassem mais sedentárias e mais obesas. Além de todos os problemas que a obesidade causa, de doença cardiovascular, diabetes, especificamente no caso das mulheres tem esse fator relacionado à incontinência urinária. Então, você falou muito bem, se a gente tem um estilo de vida saudável, não precisa ficar fitness, magrinho lá, mas se você tem um estilo de vida saudável, você não vira aquele super obeso, você também está prevenindo a incontinência urinária. Dr. Edson, quero agradecer mais uma vez a sua presença no Momento Saúde e vamos ter mais programa relacionado com a corologia para mostrar para as pessoas os problemas que tem, principalmente sobre a infecção urinária, que vai ser o nosso próximo tema. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Carlinhos, você e os seus telespectadores a oportunidade de a gente estar comunicando sobre esses assuntos tão importantes para a saúde dos homens e das mulheres. Você acabou de acompanhar mais um programa Momento Saúde pela TV SB Notícias. Até a próxima semana.